Fala galera que assiste o canal do Tireirei, pessoal, beleza? Sim, aqui é o Nacional com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou estar trazendo um tutorialzinho também aqui Bastante simples, rápido e muito fácil E gratuito, né? Que é o mais importante pra vocês Ensinando a vocês aqui como baixar e instalar o Roblox no seu computador, tá? Lembrando que o Roblox é um jogo bastante leve Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa a sua notificação E comenta aqui se deu certo pra você ou não, tá? Então, vambora lá galera Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Ou você pode ir no Google, né? No seu navegador aí, no seu computador Que seja Firefox, Explorer, né? Explorer, sei lá, Internet Explorer Enfim, e digitar Roblox E dar um Enter É o primeiro site, tá? www.roblox.com, beleza? Clica no site aí, pronto Tá vendo, é o mesmo, ó Beleza? Com isso, você vai cadastrar e jogar, beleza? Como que você cadastra, tá? Vou ensinar como que você faz o cadastro também, tá? Então, você vai colocar a sua idade de nascimento Vou colocar aqui a minha, né? Desse Vou fazer uma continha Nome de usuário, vamos botar aqui Vou botar uma senha aqui, qualquer, né? Bom, galera, já botei aqui a senha Seleciona aqui o meu gênero, né? Se você é menino ou menina Menina ou menino, né? Seleciona E cadastro Vamos ver se vai dar certo Ok Verificando Verificar Resolva este desafio Para sabermos que você é uma pessoa de verdade Selecione o Done it Este Boa! Pronto, minha conta já está criada aqui, ó Tererê, Y, TB, papapá, papapó Tá, eu vou ensinar Ensinei vocês como criar uma conta Agora eu vou ensinar vocês como baixar o jogo Tá, a maneira mais fácil Faz igual eu estou ensinando aqui no vídeo, galera Que você não vai ter problema, beleza? Chegando aqui O que você vai fazer, galera? Está vendo esses nomes aqui do lado? Você não mexe em nada Está vendo aqui em cima, ó Roblox Está vendo aqui, ó Jogos Se o seu não estiver traduzido para o português Vai estar Games Clica aí nesse primeiro nome aqui Jogos ou Games E aí você vai selecionar Um estilo de jogo Para você começar a brincar Eu não sei Qual que é bom Vou procurar um aqui Que seja Ahn Sei lá Um servidor Super Evolution Entrar nesse daqui, ó 90% Clica em um desses aí Qualquer um Que você queira Se você já sabe Ou se você não sabe Pode clicar em qualquer um, tá? Daqueles lá E você vai clicar aqui nesse botãozinho verde Para dar play, tá? Clica para dar play Ele vai dizer assim, ó Roblox está carregando Prepara-se para jogar Não importa o que isso Foi em inglês É outra coisa Falta pouco para você entrar no jogo Baixe e instale o Roblox Tá vendo? Agora a gente vai baixar Nós já criamos a nossa conta Não esqueça o seu nick E a sua senha, galera É muito importante Aquele primeiro passo Que você fez lá no começo Que botou o seu nome E tal, tal, tal E a senha É muito importante Aquilo lá é a forma de você Logar no game, tá? Agora você vai clicar nesse botãozinho Cinza aqui, né? Preto, cinza, sei lá Para baixar e instalar o Roblox Sucesso Dá um OK Aí ele está falando Passa um clique No X Execute Clique em OK Depois da instalação Clique em jogar abaixo Para entrar na ação Tá vendo? Ele já está instalado Ó Tá vendo aqui, ó? Já está instalado Aí, tá vendo? Aí você não precisa ir lá E abrir lá Você pode clicar aqui Ou você pode clicar aqui Ou você pode fechar aqui E abrir pelo jogo também Tá vendo? Você vai clicar no instalador Ele vai abrir a mesma página Que você estava logado, né? Que já estava logado E agora você vai escolher o servidor Que você quer jogar E é só ser feliz, né? Vamos aqui nos revelações No popular Piratas Não sei de quê Papapá Papapá Melhor avaliação Vou entrar nesse daqui Para ver Pronto Cliquei no mundo Qualquer Dinozu Don't play Abri Roblox Abri Roblox Confirma, né? Iniciando Roblox Como já está baixado Prontinho Ele vai entrar na sua cidade Simples Rápido Fácil Prático Ó A musiquinha já tocou aí Vai carregar o mundo Vai carregar o mundo, né, galera? Don't play aqui, ó Tirar a musiquinha aqui Para não ficar chato Deve ser alguma missãozinha aqui, né? Not enough money 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 Ou seja, você é tipo Não tem dinheiro suficiente Não tem dinheiro suficiente Entendeu? Ah, com o botão de... Ixi, choveram? Estou um dinossauro acular Galera, então Vocês estão vendo que é simples, mano? Já estou aqui Estou jogando Tá? Então... Ixi, então É um dinossauro acular Galera, então Vocês estão vendo que é simples, mano? Já estou aqui Estou jogando Tá? Então... Tchau Passo Agora não tá dando não Bom, enfim galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só pra ensinar vocês como criar conta Baixa e instala Muito rápido, simples, fácil, prático Acho que todo mundo consegue Conseguiu, deixa aqui nos comentários Se você conseguiu ou não Qual foi a sua maior dificuldade Se deu certo E basicamente é isso aí Se vocês querem ver vídeo de Roblox aqui no canal Deixa nos comentários também, traz conteúdo de Roblox Que eu vou estar trazendo conteúdo de Roblox pra vocês Beleza? Então é isso aí, valeu E até o próximo vídeo, fui!